O site Plenônia os destaca, cantora discute com fãs por começar a seguir Maurício Souza Confira essa história A cantora Luandrade, ex-integrante do grupo Rogue, foi questionada por fãs neste fim de semana Após perceberem que ela começou a seguir Maurício Souza A atleta de vôlei envolvida em polêmica de acusações de homofobia Por ter se posicionado a respeito da bissexualidade do novo Superman Ao ser indagada e ver declarações de seguidores decepcionados A cantora respondeu que julgamentos não eram bem-vindos Sou feliz, bem resolvida e totalmente responsável e dona dos meus atos Não devo nada a ninguém e não estou atrás de aprovação ou admiração Seus comentários de ódio, fiscalização da vida alheia e julgamentos não são bem-vindos por aqui Cuidem de suas próprias vidas Obrigada Parabéns Luandrade Por seguir o nosso herói Maurício Souza Um homem honesto Grande jogador de vôlei Muito diferente De pessoas que seguem Políticos que já foram para a cadeia Parabéns Estamos juntos Maurício Souza Parabéns Parabéns Car Marinho Marinho Obrigado.